Música Ivete Sangalo e o marido Daniel Kadi, comemoram neste domingo, 24, 10 anos desde que se conheceram. A cantora fez uma declaração mega romântica para o nutricionista, que é pai dos seus três filhos. Um dia desses, há 10 anos atrás eu encontrei você, escreveu. Se eu disser que não imaginei a gente se beijando eu estaria mentindo, no dia que lhe vi já pensava sobre tudo que vivemos hoje, juntos, com tantos sonhos compartilhados. Não me vejo sem você, nem sem todas as lindas coisas que você me trouxe, em especial nossos filhos. A gente se conhece bem né? Pois é isso que me intriga, somos como almas gêmeas, e dentro desse bolo doido de amor, nos completamos e nos bastamos. Te amo papi, você é uma onda. Quero caminhar sempre com você ao meu lado, te amo muito ou ou ou. Feliz dia noiço, história de amor de casamento, Ivete e Daniel Kadi tem 7 anos, mas eles estão juntos desde 2008. Os dois se conheceram por acaso no hall e no elevador do prédio onde Ivete morava quando Daniel, na época com 23 anos, foi visitar um amigo que era vizinho da cantora, que tinha 36 anos. Quando encontrou o futuro marido, frequentador assíduo de micaretas na época, ficou encantado a conhecer sua muse, os dois trocaram telefones e marcaram um encontro. Mais tarde, Ivete contou o que pensou quando viu Kadi pela primeira vez, parei na gatice dele, af. Lindo, calmo e calado, me encantou, mas fiquei na minha. Veja também Ivete Sangalo e marido trocam beijo caliente em vídeo.